Desta vez vamos jogar com um sozinho agora com a sua build 1333, essa build você gastaria aí deixa eu ver, 3, 6, 9, 18 livros aí, será que vale a pena? Bem-vindo para o Valor do Amazonas, a mais de um canal do Nenksan, que seja Awakening, e cara, é uma build que, ó, o meu tá com ataque cósmico, é 5 mil né, tá bem pouco. A galera que tem defesa é B e C, ele baixa em torno de 80, 90 mil, ele deve bater, eu vi ele batendo 90 mil uma vez, mas talvez uma vez que o cara bateu 40 mil, não sei se tava buildado pra resistir a dano cósmico também. A barrinha enche mais ou menos, pelo menos na roda D2 eu já consigo fazer ele na forma humana, infelizmente meu milho divino ainda joga depois dele, mas tá legal, o oitavo sentido dele também não tá full né, ele tem muita coisa ainda pra melhorar o oitavo sentido. Aqui aumentaria só o PV, e aqui só aumentaria o PV né, o dano ainda que eu permaneceria, ou mesmo. Então vamos fazer aqui, umas gameplays com o sozinho, pra verificar aí o que que vocês acham né, teu feedback aí, do sozinho 1, 3, 3, 3. Aqui no ouro, que eu tô testando, tá bem pareado, tem umas galera que eu enfrento aqui, tem uns upskill decente, mas tem uns outros jogadores que é um pouquinho estranho, então tá bem aleatório. Agora vamos ver aqui nessas duas lutas, o que que vai apresentar pra vocês né, se as duas lutas darem zika, eu pego alguma replay aqui que eu tenho, algumas, duas replays aqui de vitória, pra apresentar. Beleza, não baniu ninguém do meu time, qual que é o level dele né, qual que é o level dele, essa conta que eu acho que ela é de 62, alguma coisa assim. Mas eu não fiz missões de pavilhão, nem nada né, então, complica. Vamos ver a comparação aqui do meu cano, pro cano do inimigo né, pra gente verificar o bônus. Ó, meu cano tem 5 mil de ataques cara, que loucura. Ah, o cara tem 9 mil, ah, essa aqui vai dar hippie total né, velho. Acho que esse, ele vai dar um ataque hippie né. Ah, meu chum também, aqui é tudo 1 tá galera, preciso avisar isso aqui também. Mas o importante desse vídeo, é pra vocês avaliarem aí, o dano, a barrinha do alone né, pra ver se ele se transforma rapidinho ou não, beleza. E também vocês avaliarem o dano dele, mas também é Juni né, velho. Juni vai acomodar um pouquinho aqui. A minha tem 0-3-3-3-3, tem vezes que ela vai dar assistência, tem vezes que ela vai fazer nada. Então vamos colocar aqui, meu milo também né, ele, tá topzinho aqui. Já vamos travar aqui o Saga, que a meta aqui é, é essa. Você, você travar aí alguém com o milo, o milo vai estacando aqui ó, tá vendo ó, como ele tá estacando bem. Então pelo menos um milo divino, tá dando aí pra estacar o alone, e ele na segunda rodada já fica possuído. Isso aí é bem interessante. Lembrando que aqui ele ganha 4 pontos, ele só com até 2 a 4 pontos, e ele tem que terá 30 né. Vamos lá, ativar aqui. Ah, eu já fiquei possuído aqui ó, então rodada 2 já garanti, lembrando que se o alone jogar na rodada 2 e não tá possuído, cara, desiste desse alone seu. Do alone não, do time seu né, pelo menos vocês viram aqui que com o level 3 dá pra ficar possuído aí na rodada 2. O cara deveria estar indo na junior né, mas enfim, cada um joga da melhor forma que acha né. Aí ó, a Artemis não deu assistência, felizmente, mas deu do futuro. Vamos ativar aqui. Aqui eu vou tentar ativar a segunda rodada dele aqui ó. Beleza, o dono aqui vai ser flopizíssimo né, mas Vamos gastar um energia aqui. Só pra dar um vínculo também e tal, eu poderia usar o ataque base, mas enfim. Abateu 28 ali no chakra. Ah, vamos tentar dar ataque base mesmo. Beleza. Tá dando uns 10 segundos aqui, tá hitando esses 10 segundos. Vamos lá, vamos tentar eliminar essa carinha aqui né, daqui. É difícil eliminar ele. Virou lenda. Ó, por enquanto. Eu tô levando um coro do caramba né. Ó, por enquanto. Aqui pra dar uma curada, porque esse cano aí vai eliminar alguém né. Já que o meu último não cura por causa do seu skin de 1. Ó, beleza. Eu acho que aqui vai tá mais de boa, porque... Vou dar ataque em área né, com o meu alôme. Fiz misericórdia né, mas enfim. Ó, vamos tentar dar um tiro aqui ó. Ó, vamos tentar dar mais uma kill aqui, só pra liberar a Fodit. Ah, eu esqueci de tomar card de vídeo né, velho. Nada a ver o que eu fiz. Beleza, agora vamos... Famitar agora. Ó, deixa eu colocar no alto aqui, que vai demorar hein. Ó, deixa eu passar. Desculpa. Hoje eliminam, eu perdi. Fodeu de vez. Ah, sério isso? Nada a ver isso. Mas a gente perdeu aí. Vamos ver se vai dar tempo de jogar mais. Deu 16 horas, vamos ver se tá na contagem ainda. Acho que vai dar pra mais uma ainda, vamos ver. Beleza, vamos enfrentar o Pedro aqui, né, do CDZ Chile. A Vajdax Connect agora, GT. Nossa, o tempo tá acabando, o GT imbecil. Nossa senhora, hein. Beleza, só tô pegando criança também, né. Tô pegando vaquinha pra caralho. Veio o último criança, veio o outro amiguinho criança. E aproveita esse momento pra deixar o seu like, a sua inscrição, se você puder compartilhar. Se você tá curtindo essa baba estranha, desse PVP com um time estranho. Aqui, bem inusitado, podemos dizer assim, na minha cota secundária. Lembrando que já tem um vídeo jogando com ele tudo um no canal. Vou deixar indicado no Oscar, que tem um vídeo de invocações dele também. Vou deixar indicado no Oscar, caso você queira dar uma conferida. E o imbecil também aqui... Desiste aí, a gente vence dessa vibe. Ah, encerrou aí o PVP, né. A croquete vinda, eu vou dar um ataque aqui. Só que aqui vai tá o dano dele 41.000. Deu um dano meio flop. Mas, vamos ver, agora vou mostrar pra vocês um outro dano que ele atacou aqui também. Então, nessa gameplay aqui, a gente vai ver o dano que ele vai causar no Afromito aqui, beleza. O nosso amigo erra aí também, né. A resistência do status, dá bug na tela ali. E vamos ver aqui o dano do Alônia, ó. Aqui ele chegou no Afromito. 90.000 de dano. Então, o dano que o Alônia consegue causar, mesmo no level 3, é um dano até interessante. Então, aqui você pode olhar o potencial de dano do Alônia. Na sua skill, level 3 de dano. E também o potencial de Barrinho de Escuridão. Alônia, o tanto que ele vai ser no level 3 também, tá, galera? Pra você ter ele como referência aí. Matematicamente falando, ele teria que ter pelo menos, no mínimo, 15 ações. Mas, cara, se bater pelo menos uns 3 pontos dessas 15 ações aí, que aí, sei lá, por umas 10. Mais ou menos. São 10 ações até ok com uma build de Milo, com uma build de Artemis. Mas, sem Milo Divino, sem Artemis, eu acho um pouquinho precário você tentar jogar aí com o Alônia. Mas, você pode fazer o teste e ver se você consegue fazer o Alônia ficar possuído na rodada 2, antes da sua ação. Caso contrário, você vai ter que gastar aí mais 6 livros pra deixar aqui no nível 4, tá certo? Lembrando que você tem que ver o staff da minha conta também aqui, que é 5.000 de ataque bônus, né? Então, é bem pouco o ataque bônus que ele tem. Mesmo assim, o dano eu achei interessante no nível ouro que eu tô jogando. Ele tá dando kill no nível ouro também. Então, fica aí a gameplay do Alônia, jogando com ele tudo 1-3-3-3. Inclusive, lá no vídeo jogando com ele tudo 1, tem uma luta que eu vou enfrentar também o Alônia 1-3-3-3, se eu não me engano, né? Então, se você quiser ver mais uma luta, lá vocês vão ver o Alônia tudo 1, né? Enfrentando 1-3-3-3, fechou? Então, é isso que eu vou fazer uma zona para mais vídeos. Tem alguns indicados do Alônia, que eu já citei aqui no vídeo, nos cards. Tem esses aí na tela. Valeu e fui! Tchau! 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 Tchau!